Música Estamos de volta com mais um episódio de Super Mario World Estamos aqui no Terceiro Mundo E vamos lá Vanilla Dome 1 Essa fase também tem dois jeitos de passar Essa fase é muito maneira Ai caceta O jeito dela de passar com a chave Cara, só da pra... sinceramente Se eu não me engano, só da pra fazer com... Só da não, mas tipo Eu acho que eu só consigo fazer ela com o Yoshi Ou depois de conseguir o negócio lá O negócio lá que eu quis dizer, eu digo bater naquele negocinho lá Ai caceta, eu vou... vou trocar Ainda bem que eu to com a... Piu... Piu... Ah... Ah fiz merda Fico aí... Eu... As vezes um pra baixo ta dando uma doideira E ta pressionando automaticamente Eu to... eu to puto Puta que pariu O que é isso? Eu tava pensando em que ia acontecer uma coisa mais legal. Eu achei que o casco ia virar um cogumelo e ia cair em cima de mim. Ah, isso não aconteceu. Pô, eu vou pegar as coisinhas pra poder passar aquela fase que eu preciso de um nhoche e talvez até de uma pena. Eu acho só pra suicidar, na verdade. Suicidar não, eu vou abandonar. É isso, essa é a palavra. Pô, o inicio da fase é a mesma coisa, né mano? Pronto. Tchau Yoshi. Foi bom te ver. Vamos lá. Vanilla Secret. Essa fase é muito 10 cara, eu adoro essa fase. A gente que ela é cheia de tartaruga e eu adoro tartaruga. Não, tartaruga, minha pena. Eu te adoro. Você vai dar essa trairagem assim pra cima de mim? Será que tem outra pena aqui? Poxa, ela é... Tem outra pena aqui. Uma coisa que eu acho muito 10 é conseguir fazer isso, eu acho muito maneiro. Aí ó, chega aqui ó. Tranquilão na minha, apreciando la paisagenzita. Não... Ué. Ah, tem dois... É, pode crer, tem dois jeitos de passar essa fase. Eu não lembrava que tinha dois jeitos de passar essa fase. Ah, pra liberar a estrela. Pode crer. Um lado libera as partezinhas de cima da fase. E outro lado libera a estrela. A estrela. A estrela. A estrela. O ganso. Nani. Tá tudo muito confuso. Não, peixe. Não, peixe. É aqui? Não, não é aqui mano. É do outro lado. Caralho, eu sou um imbecil. Negócio aqui na minha cara. Negócio aqui na minha cara. Estava aqui o tempo todo, só eu não vi. Ah, um bônus. Ah, um bônus. Ah, merda. Opa. Opa. É, dois milho. Tá top. Liberia a estrela. Vamos lá. Vamos lá. Vanilodome 2. Ai ai. Vamos lá. Essa fase também tem... Ah, caceta. Que imbecil. Tem dois jeitos de passar. Eu, só não me engano, tenho uns rolês meio confuso. Uh. Porra. É, eu levo de giz. Vamos pegar uma peninha. Apeninha não, uah Sato. Porra! Ah, ele deve... Hum, eu fui imbecil. Aqui, né? É, isso mesmo. Ah, chave. A chave foi direto. Cacetada. Puta que pariu. Ah, tá. Tá ali de novo. Ah, que susto. Mano. Eu estava perplexo. Ah, vou liberar o negócio vermelho. Eu acho que é assim que faz. Ah, não. É, eu fui imbecil. Tenho que ficar em cima do negócio. Agora eu percebi. É o maior rolê complicado, né, mano? Pra ganhar uma vida. Você aperta o botão e fica pulando de quadradinho em quadradinho. É isso, não tem pé oué. Sempre eu acho que tem pé oué, mas não tem pé oué. E é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.